Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia e hoje estou aí com minha mãe. Oi, galerinha, tudo bem? E hoje estamos aqui no... No escape, galera. Escape. Uma sobra da policial feminina. Vamos escapar dessa policial, galera. Vamos lá, né, Sofia? A gente tem mil ajo? Gente, vão dando um milhão de reais por mim. Não é preciso serioso. Vamos lá, eu posso beber um bolo aqui? Eu peguei. O que é que é isso? Meu precioso prisioneiro. Olha, eu estou comendo bolo. Hum, que delícia esse bolo, gente! Parece alguma coisa. Eu ganhei uma chave. Você comeu o bolo? Uhum. Ah, tá! Vai acabar! Consegui acabar. Consegui. 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 Ih, gente... Ah, que legal quando a gente cai na lava! Gente, o chão é lago, hein? Mas você viu como a gente cai na lava? Vi! E o negócio desce tão lindo. E você viu quando ela estava lá? Quando ela me pegou a chave, ela fez... Mãe! Pera aí, essa aqui. Pera aí que eu estou chegando. Mãe, ela estava aqui. Ela está ali no cano? Está vendo? Ai, gente, que medo, essa policial... Tá vendo? Agora ela sumiu. Vem, Sophie. Aproveita que ela sumiu. Corre, 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 corre. Cheguei no outro lado do cano, gente. Eu estou bem. Pera aí, tem que apertar aqui o botão, hein? Apertei? Ah, tá! Apertei o botão. E aí? Oh! Ai! Apertei o botão. Eu apertei o botão e caí, gente. Vamos lá. Pera aí. Um, dois, três e... Mais um. Acho que está alguma coisa aqui, Sophie. Bom, abri, gente. Oi, Sophie. Oh! É legal como a gente voa. É? A gente voa? Mãe. Oh, meu Deus. Olha só que legal, gente. Ai, eu vou errada. Mãe, olha embaixo. Eita, ela está batendo... Ela está batendo a minha foto. Ela quer me bater, gente. Ela quer me massacrar essa policial maluca. Ela é doida. Ai! Eu não vou beijar. Ela te deu um beijo. Que nojo. Corre, Sophie. Ela está virando... Mãe, ela me deu um beijo. Ela te deu um beijinho. Sophie, corre. Ela veio atrás de mim, Sophie. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu caí de novo. Pessoal, ela está correndo... A gente ficou a dentadura horrível. Pronto! Ai, a dentadura horrível, meu Sophie. Não sei se você consegue passar dela. Ai! O dela cai de novo. Meu Deus do céu. É hoje que eu vou ficar presa com essa policial doida. Sophie, você... O garotão. Mãe, o garotão esperando eu. Para você, Sophie. E aí, dá para a gente subir. Pronto, subi, Noah. Oh, Noah! Você derrubou minha cadeira. Cabe o Noah. Consegui! Conseguiu? Boa, Sophie. Gente, está difícil para subir aqui, viu? Ah, consegui! Boa! Vai, Sophie! Corre, Sophie! Pega a cadeira, Sophie! Pega a cadeira! Onde é a Sophie? Pega a cadeira, Sophie! Peguei! Sobe aí na cadeira, Sophie! Peguei! Alguma coisa assim, gente. A cadeira caiu. Ih, meu Deus do céu! Sai! Ui, entra no banheiro errado! Ah, meu pai amado! Ah, tem um cocô! Ai, que nojo! Ai, que horror, gente! Gente, que horror! É! Ai, gente, que horror! Não, 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 não! Vai no outro, vai no outro! Vai no outro, vai no outro! Você viu o primeiro que ela tinha ela? Eu vi! Foi dela que eu corri! Por isso que eu gritei que eu fui! Ai! Que eu fui no errado! Gente, é horrível esse banheiro! Que medo! Sim, mas ela não correu! Olha aí, go, hein! Ai, foi horrível! Quê? Eu fiquei com medo! Meu Bill! Eu caí! Gente, eu também não voltou! Não gosto, Sophie! Gente, que doideira! Tem que colocar um daqui! Boa! Isso, isso aí! Meu Deus, gente! Liguei o botão! Liguei o botão! Passei! Sou foda! Olha lá! Tô com medo, hein! Eu apertei o botão! É pra cima, Sophie! Já sei! Gente, que medo essa mulher! Oh, não! Meu Deus, meu amado! O que houve aqui? Vamos libertar os prisioneiros, é isso? Morre dele! Ai, papai! Tem que libertar os prisioneiros agora! Sophie, liberta eles! Ih! Tem mais! Tem mais! Tá, tá! Policial querendo bater na gente! Cadê a porta, Sophie? Cadê, cadê? Cadê a chave? Achei! Que chave! Aqui! Ah, tá! Peguei uma chave também, agora! Aqui, Bri! Boa! Uma brinete! Trazinho! Boa, Sophie! Olha como eu vou dirigir esse trazinho! Eu que vou! Tchutchu! Fiquei! Olha, tô dirigindo! Eu também! Olha! Tchutchu! 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 Cheguei! Não sei aonde não, gente, mas cheguei! Cheguei também! Tchutchu, Sophie! Ah! Oi! Que doideira essa prisão! Ui! Ui, meu pai! Na prisão tem um trem! É hoje, hein! É hoje! Ixi! Foi! Ah, meu pai! Tu veio junto comigo? Ui! Caiu no buraco! Cuidado pra não cair no buraco, hein! Ah! Gente, eu tô correndo muito engraçado! Não! Ah! Caiu no buraco de novo! Mas que coisa, gente! Que difícil! Gente, eu caí no buraco! Ah! Eu comecei de outro lugar agora! Ah! E? Ah, tá! Que legal! Consegui! 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 Uou! Acho que eu vou conseguir também, galera! Vamos nessa! Uai! Ah! Eu não pegou! Assim você vai mais rápido! Ah! Tem uma arma! Que ela não me pegou! Consegui! A madame te pegou? Uhum! Ó! Oi, Sofie! Ih, a bora é verde, né? Ih, peguei! Ih, peguei! Ui, meu pai amado! Agora... Tch, tem que matar a mulher, gente! Ih! Agora eu vou ter que matar a policial! Ah, Sofie! Ah, não! Não tinha, gente! Tá! Ah! Isso! Isso, 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 isso! Isso, isso! Consegui! Boa, Sofie! Vai nessa! Ah, tá! Acha aqui! Peguei! Tem que só sair por mim! Ah, gente, fala sério! Como é que tu conseguiu, Sofie? Ah, tem que ficar correndo! Vem aqui! Peguei a chave! Ah, tá! Vou abrir a porta, gente! Vou te esperar! Espera aí, Sofie! Tá pronto pra ganhar um carro? Uou! E agora? Pra onde vamos, gente? Ih! Ih, meu Deus do céu! É hoje! E devagar e segre, né, gente? Oi, Noah! É você? Ah, não! Ui! 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 Cheguei no... Ui, gente! O tobogã! Uou! O tobogã! Uou! Eu tô na sua frente! Não! Eu sim! Não, garoto que tá na minha frente! Outro garoto aqui! Igual? Ui, gente! Quase cair! Uou! 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 Tá noz! Quase cair, gente! Eu tava longe! Mas eu acho que tem longe! Ah, depois a gente conforta lá no tobogã vermelho! Ah, muito bom! Ah, eu tenho um checkpoint! Cada tobogã tem um checkpoint! Muito bom! Gente, eu tô passando agora pelo... Cair! Eu tava passando, né? Isso! Ah, droga! Eu tava lá longe! Lá no rosa já! Consegui! 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 Consegui o quê? Passou tudo? Passou do rosa? Uhum! Uh! Gente! Uh! Consegui o passou do rosa! Agora tô no... Difícil, galera! Agora tô no chiquinho! Tá! Ah, não! De novo, não! Fala sério! Ah! Vai, Sophie! Vai, Sophie! Olá! Oh! Oh! Tô chegando, hein! Ah, não! Tem que fazer um barco! É! Isso que eu tô vendo! Tem um laser ali também! Tem um turbin embaixo! Eu conheço um turbin mais na escola! A gente tem que pegar uma cabeça! Ah, tá! Tem que jogar água nela, já que é uma robô! Ah, tá! Como é que eu vou jogar água nela, gente? Cadê? Eu jogo água assim? Ixi, ela me matou! Olha! Ah! Conseguiu a cabeça dela! Conseguiu? Uhum! Boa! Tem que fazer um barco! Tem que pegar água e jogar nela! Pegar água e jogar nela! Tá bom! Como é que eu... Cadê? Ups! Que? Conseguiu! Boa! Sofie! Consegui, hein, gente! Vamos lá! Sofie tá onde? Eu tô na frente! Hã? Eu tomei? Eu tomei o negócio? Não! Não peguei nada aqui não! Tem que clicar em cima! Em cima? Uhum! Em cima onde? Eu vou fazer isso! Uou! Acabou de subir e morrer! Mãe! Mãe! O quê? Uau! Gente! É hoje que a gente vai sufrir! Tô chegando! Ih! Eu corro muito rápido! Ah, não! Aqui é pra resetar! Mas o que a gente quer aqui, afinal? Cadê? A gente... A gente quer... Ah, Sofie! Só a gente subir aqui, ó! Onde? Aqui! Um buraco! Tá, ó, Sofie! Ah, tá! Vai! Aí você vai pegar aqui uma coisa... Ah! Boa! Consegui! Rapto! Vem, 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 vem! Ah, tá! Peguei! Acho que eu morri! Onde eu vou? Agora sim, hein! Eu não entendi, foi nada! Porque eu matei o cara... E eu passei! Agora eu passei? Eu passei e eu morri, tá? Cuidado! Uh! Eu consegui! Conseguiu? Uhum! Vai lá! Tem um aqui em cima também! Um luzinho aqui em cima pra ligar! Prontinho! Uh! Ai! Respeito! Ui! Ah, que coisa! Boa! Isso! Boa! E agora? Gil ou boy? Eu vou no Gil, né, gente? Porque... Eu vou escorregar no Gil! Girl! 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 Garotas! Não, não era isso! Vai ter botão! Não, não era isso! Não era isso o quê? Não é o azul, não! Ué, eu fui no rosa! Oi, Sofie! Oi! Eu achei qualquer um dos dois! O botão! O botão! O botão! Sofie! O botão! Achei o botão! Achei o botão, galera! Achei! Vamos lá! Gente, não acaba não esse negócio! Ah, mãe! Não foi você que foi! Não, você me empurrou! Não empurrei nada não, hein? Sim! Deixa eu ver um pouco, gente! Como é que você chorou? Não! Ah! 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 Tô partindo! Ih! Tô partindo! Ai! Ai! Sai! Chegando! Pra onde eu vou agora? Tadadá! Tadadá! Ah! Vou subir! Gente, tô no ginásio! Mãe! O quê? Nem vi! Sai descendo o elevador! Nem quero ver! Tô morrendo! Uou! Ela é gronda! Eu morri, gente! Morri duas vezes! Nem sei por quê! Ah! De novo! Vamos cavar, galera! Cavando! Será que cavar agora a gente vai? Por que que você tá mexendo ali? Só na bolinha, vai! Conseguiu! Ah! Vai! Gente, a gente passou! Uma escada muito longa! Uh! Gente! Foi difícil! Foi difícil aquela escada! Gente, cai de novo! Lá, 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 lá! Gente, é bem longa essa... Uh! Matoia russa! Esse skate! Ué! Não! Uh! Pera aí, Sophie, que eu tô chegando, hein! Uou! Eu tô na terra do mapa! Gente, pra onde eu vou? Ué! Mas que louco! Olha o que aconteceu! O quê? Uh! Uh! Tá voando! Uh! Tu voltou aqui! Acho que tu morreu, hein! Não, eu morri! Não? Gente, eu também! Eu tenho um cachorro! Gente, que doideira! Eu tenho cachorro! Não, eu tô morrendo aqui, ó! Mãe, ela tá aí! Ela tem cachorro! O carrinho virou! Uh! 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 Isso! Mas cheguei, né? O carrinho virou! Mas cheguei, né, minha gente? O que houve aqui? Ai, meu Deus do céu! Lá, 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 lá! Esse cachorro aqui quer me pegar! O que é isso? Lá, 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 lá! É o cachorro dela! Ah! Ixi! Esse cachorrinho policial, gente! Que doideira, minha gente! Que doideira! Vamos nessa agora, né? Sim! Mais carro, né, minha gente? Vai, vai! Agora vai! Sofie! Que? Não dá, não! Uh! Não vai! O carro não vai! A gente não tem... A gente não tem speed! Ué, cadê o speed, gente? A gente pega o speed! Yeah! Você tem o speed! Mas por que a gente tá chorando? Sofie, a gente não tem speed pra passar! Oh, mãe! Você passou? Boa, Sofie! Ok, onde pega o speed? A gente é robô! Tem que matar ela! Mata, 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 mata! Tô aqui! Como é que mata, Sofie? Tem que chegar perto dela, e se vai virar um robô! Ah, mãe! Olha cá, eu sou o robô! Ah! Ataque, ataque, ataque! Ah, aqui é o ataque! Uh! Ela matou! Como é que a gente conseguiu? Gente, a gente conseguiu matar o robô aqui! Sofie, onde você vai? Ata! Ai, Sofie, eu vou deixar o netinho! Ai, eu tenho que parar o marrom! Agora eu vou andar de helicóptero! Eba! Ele toca! Gente, acho que eu fugi! Eu também! Eu tô achando, galera! Mãe, tu me deu a saída! Eu tô achando, galera! Olha, gente! Gente, por que eu não tô pousando? O que é? Eu tô pousando agora! Gente! Mãe, tu me deu a minha mãe, tá aí! Ai, por fim, né, galera! Foi por fim! Depois de todo esse tempo! É o muco! Mãe, muco! Sofie, eu adorei! A medalha! Fie! Eu também! Uhum! Então, Sofie! Então, galera, foi esse vídeo de hoje! Deixa o like, dá seu like no canal! Ativa o sininho! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau!